Vou deixar aqui ressaltado que conheço a Beth de muitos trabalhos que eu já realizei e que ela participou junto comigo. Então é um prazer muito grande trazê-la aqui na rádio, uma profissional singular. Certamente foi em algum evento que você estava presente que eu reconheci a Beth agora aqui na rua. Exatamente. Então, Beth Guilher. Desde cedo, Beth já começou a mostrar um talento incomum para a música. Mas por influência da família, formou-se em direito. Sendo sempre muito elogiada nas festas de juventude pelos amigos, vislumbrou aí a possibilidade de uma carreira profissional. Um antigo sonho que nunca havia confessado a ninguém. Logo, foi convidada para cantar em uma casa noturna na Tijuca e ali ficou durante várias semanas. Graças ao sucesso alcançado, recebeu convites para se apresentar em outros locais. Devido a sua personalidade extrovertida, fez muitos amigos no meio musical. A vida seguiu e ela consolidou sua carreira apresentando-se nas melhores casas noturnas do Rio de Janeiro. Sendo, inclusive, convidada para cantar no exterior, Nova York, Barcelona, entre muitos outros lugares. A música era seu verdadeiro destino. Casas como Vinícius, Piano Bar, Panorama, Albar, Cariocando, Otto Music Hall, Teatro da Gávea, Centro de Referência Arthur da Távola, Teatro da Universidade Veiga de Almeida, Teatro Raul Cortez, Beco das Garrafas, Julieta de Cerco à La Sala Paris, Hotel Novo Mundo, Hotel Vila Galé e muitos outros fazem parte da história de Beth Gamer. Sua musicalidade lhe permite navegar entre os mais variados ritmos musicais e sua interpretação marcante tem sido objeto de elogios, tanto do seu público cativo como daqueles que a ouvem pela primeira vez. Recentemente contratada pela gravadora Paulitura, de propriedade do consagrado compositor Paulo Debetio, por considerar a Beth Giller uma grande intérprete, a escolheu para gravar seu mais novo sucesso, CDC Team, tornando-se desde então seu produtor musical e diretor artístico. Podemos encontrar a música em dois formatos em áudio, em todas as plataformas digitais. É só buscar lá. Tem o Clipe pelo canal da gravadora do YouTube e a CDC Team já é considerada por muitos a música do ângulo. Então nós vamos chamar aqui, nos estúdios da Rádio Revolução, a cantora Beth Giller. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Beth. Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite, pela receptividade tão calorosa, né? Pesado de um dia tão frio, tão chuvoso, mas chegamos aqui. Muita alegria. Obrigada. Bete, o perfil da nossa entrevista será tratar das várias nuances que envolvem a arte musical, como a poesia e a música, a legislação que está inserida na atual atividade artística, o texto da música, da melodia, a saúde vocal, as suas produções artísticas, a carga de sentimento que envolve o cantor e muito mais. Então vamos iniciar pela reflexão que a acadêmica Ana Maria Machado faz quando ela diz que todos nós precisamos de fantasia, que é uma atividade humana natural que não destrói a realidade. Por isso, a música é uma arte com poder terapêutico e curativo, que chega em lugares da alma que nenhuma arte chega. Concorda, Beth? Absolutamente. Terapia. Meu melhor divã é o palco. Quantas vezes eu chego para trabalhar, eu chego para cantar chateada, algum acorrecimento da vida rotineira mesmo. Todo mundo enfrenta isso, né? Quando eu subo no palco, tudo se esquece, tudo passa. Essa troca de energia com a plateia, né? Porque, principalmente quando você vê que a plateia está junto com você o tempo todo, isso é muito bom. Isso é um divã. Isso é uma terapia, porque a qualquer um, o palco é o meu divã. E os depoimentos das pessoas após uma apresentação, dá um retorno imediato. Isso. E você teria algum para contar nessa trajetória? Ah, eu tenho muitos, muitos. Bom, uma coisa que me marcou demais, ano passado, exatamente, em setembro do ano passado, eu fui fazer um show, nós fizemos um show no Centro de Referência da Música Carvalho, Partudo da Tapa. Na Tijuca. Na Tijuca. Foi uma quarta-feira, quatro horas da tarde. E nós recebemos um público grande de terceira idade. E dentro desse público de terceira idade, tinha um senhor sentado numa cadeira de roda, porque a gente recebeu outras pessoas, essas casas de convivência, né? Sentado na cadeira de roda. E depois que acabou o show, eu desci, né? E você tira a porta, abraçamos, conversa com o outro. E ele me chamando, assim, eu cheguei perto dele. E ele, emocionado, falou assim para mim, coisa que me emocionou, obviamente, também, quando ele disse para mim, assim, a senhora não sabe como eu estou feliz de estar aqui hoje, que alegria, que tarde boa que a senhora trouxe para mim, eu estou tão feliz de ver a senhora. E isso me emocionou muito, porque você viu uma pessoa já com uma idade avançada, sentada numa cadeira de roda, e curtiu você o tempo todo, ele sacudia a mão o tempo todo enquanto eu cantava. Então, essa energia, é claro, né? Isso é de emocionar qualquer cantor, qualquer um, porque você alcançou aquela pessoa. Mexeu com o bobo. Pois é. Com a estima, a alegria. E eu tenho certeza que você, o resultado é melhor para você. Com certeza. Aquele sentimento de trabalho realizado, que você alcançou o outro, aquela alegria, aquela energia boa. Isso interessa. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu suponho que a casa de convivência seja uma casa de convivência que fica ali na rua General Espírito Santo Cardoso. É, isso eu não sei dizer. É bem próximo do Centro de Convivência. Vamos falar agora sobre a sua participação atual. Não, 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 não. Vamos começar lá da sua infância. Isso é muito longe, hein? Não, não. Vamos lá. Como é que a rua veio? Há muitos que vão se identificar com você. Há ouvintes que vão se identificar, que pensam em cantar, que gostam de cantar, mas a família, os amigos. E há uma autocensura. Ah, sim? Eu não vou ganhar dinheiro com isso, isso não vai dar certo. A música popular brasileira é rica em valores artísticos e eu não vou conseguir nada. É por aí? Bom, indo de lá de trás, né? Então, é... Bom, a música nasceu comigo, né? Isso é verdade, porque registra a história da família que eu cantava desde pequenininha. E como era isso na prática? Bom, aí nasceu comigo, tal. Diz que a primeira música que eu cantei foi o Trovador, contado pela minha irmã mais velha, que ela deve estar me ouvindo oiteira e tudo bem. Enfim, eu tinha 11 meses, diz que eu cantava o Trovador, aí a mamãe levava para tudo quanto é lugar, eu cantava nas festas de família, olha que coisa chique, né? Ela era cantora oficial da família, né? Mas isso era resultado de você ouvir? Certamente, eu era pequena, minha mãe cantava muito enquanto fazia as atividades de casa. Então, muitas coisas. Nelson Gonçalves, eu cantava muito. E isso, obviamente, eu trouxe comigo, né? Você vai assimilando? Porque, com certeza, eu trouxe comigo e, obviamente, a gente vai assimilando foi pela convivência, né? Aí eu virei a cantora mirim da família, né? Aí eu me levava para as festas, eu cantava, cada coisa toda. Aí os anos foram passando, não vim do meio, não sou uma artista, minha mãe não cantava profissionalmente, não tinha ninguém, até hoje na minha família não tem ninguém. Mas nas festas, não profissionalmente? Não, não é brincadeira. Comecei a minha criancinha cantando, na verdade e canta, né? Aquela coisa infantil mesmo. Aí foi crescendo e tal. Aí cheguei à idade adolescência, sempre cantando. Para mim, para o banheiro, né? O banheiro foi o meu primeiro palco, né? A escova foi o meu primeiro microfone, o espelho, a minha primeira plateia. Eu cantava, até porque o banheiro te dá essa sensação, essa acústica legal, né? Porque a família, deixa eu abrir um parêntese aqui, que vê a aptidão na criança e leva para... Ah, não, não, não. Isso nunca aconteceu. A família não admitia isso. Não, não admitia isso. Não atinou para isso e nós não tínhamos uma vida que favorecesse isso também, né? Então, a vida que segue, meu pai trabalhando, muitos filhos, aquela coisa toda e foi crescendo, passou o tempo, passou o tempo, mas a música é sempre comigo, sempre comigo. No rádio do carro, como te digo, no banheiro, em qualquer lugar. a música nasceu comigo mesmo. Agora, o primeiro momento mesmo com a música foi através de um encontro com uma amiga, né? Eu cantando, eu cantava sempre nas festas de amigos. Eu fui crescendo, eu adolescente, eu estava na festinha e tal, mas nada profissional e nunca tive coragem à mente de enfrentar isso. Até um dia que a... Ela teve uma amigona minha, a Deise, ela falou, você quer cantar profissionalmente? Eu falei assim, eu acho que eu quero sim. Mas eu falei, eu não quero assim, não me inculso, à vontade. Mas fiz. Então, eu tenho um amigo meu que tem uma casa natura boa pra caramba, na Tijuca. Eu arranjo pra você, você quer? Eu fui. Mas você sabe que eu não saí mais do palco depois daquilo? A primeira vez que eu fui, deu super certo. Aí depois me chamaram de novo, eu fiz, fiz. Daqui a pouco, eu só estava cantando na casa. E recebendo, olha só, pra cantar. e cantei de forma assim, sem nenhum tipo de estudo. Eu nunca estudei música, nunca fiz exercício vocal. Hoje em dia eu faço, obviamente. Mas naquela época, eu não tinha esse conceito. Eu achava que eu não precisava, não tinha maturidade pra poder entender o que estava acontecendo, como isso é importante pra mim anos depois. E foi uma atividade, o exercício, aquelas primeiras oportunidades, foi natural? Ou você ficou muito ansiosa, nervosa? Como foi? Não, o primeiro momento que eu subi no palco, foi assim, eu fiquei muito, muito com tensa. Muito tensa. Mas aí eu descobri, que eu falei com Deus, olha Deus, se for, se o meu caminho for esse, que dê tudo certo. Se não, faz alguma coisa pra evitar que eu fique, que eu suba, né? Sei lá, falsa luz, que pifa um som, quebrou o microfone, sei lá. Mas eu fui, cantei, agradei, deu certo. O dono da casa me contratou e daria não sair mais. Mas foi só melhorar. Mas havia uma insegurança da sua parte, é uma curiosidade que eu tenho pessoal sobre os autodidatas, o ofício e aqueles que se prepararam para cantar. quando você canta sem os preparos naturais, escola de música, acompanhamento de uma fonol teórica, isso hoje eu faço, esses exercícios vocais, fortalecem mais. Mas inicialmente bateu uma insegurança? Sempre bateu até hoje. Subir no palco é sempre um medo que te dá. O frio na barriga faz parte do processo. Todos declaram. A maioria declara o nervoso. É, isso é normal, isso é normal. Depois que passa a primeira música e deu certo, aí eu dou uma relaxada. Mas até a primeira música rolar, o frio na barriga faz parte do processo. Porque os públicos são diferentes. Será também? Não, não é. Eu acho que a música em si mesmo é estar lá, né? E fazer a coisa certa. Eu sou muito profissional para isso, né? E eu tenho essa preocupação sempre de fazer a coisa certa. De estar no momento certo, cantando no tom certo, enfim. Então a preocupação sempre há. Sempre há. Depois não. Da segunda já vai relaxando, a gente vai ficando mais tenha, mais tranquila. O público já vai interagindo com você. O que te dá mais segurança também. Essa é a energia que o público envia para a gente. Isso nos dá essa... O brilho nos olhos das pessoas. Com certeza. A expressão corporal. Com certeza. A receptividade faz um bem enorme. É um gás. Dá um gás. Então vamos falar dessa saúde vocal. Nós tivemos aqui na nossa Rádio Revolução A professora Terezinha Mendes Que foi voluntária do trabalho Terapeuta que nós realizamos E ela falava da saúde vocal Porque ela era atriz de teatro, de cinema Ela foi a primeira apresentadora De telejornal no Brasil Ao lado do Cid Moreira e Luiz Jatubá Ela era cantora lírica do Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Ela está ali naquele grupo Da Associação de Canto Coral Sim Ela ministrava um curso de técnica vocal E a partir daí A nossa vida se estreitou muito E ela falava da qualidade vocal Das técnicas vocais E como é a sua relação com esse preparo Como se dá isso? Bom, eu já tenho um domínio em relação aos exercícios Eu tenho uma fono Tenho um quadro que eu sigo Antes de entrar no palco Eu tenho o meu momento de equilíbrio Concentração e exercício Então eu tenho esse cuidado Porque a música Os exercícios fortalecem a sua voz Aumentam a sua capacidade de pulmonar Então o teu fôlego Porque tem músicas que exigem muito E é importante você estar pronta para isso Então eu tenho essa disciplina sim Sem falar da questão mesmo do equilíbrio Da concentração De ficar em paz ali Antes de poder entrar E enfrentar o palco O show que te espera Amanhã, 5 de agosto É o dia nacional Da saúde E a respeito da saúde Dos musicistas A Carolina Valverde Do Sindicato dos Músicos Fez um comentário Num jornal de classe Sobre Ela fez algumas reflexões Sobre essas questões Ligadas à saúde Que são negligenciadas Por muitos músicos Por muitos instrumentistas Você tem esse olhar Que a Carolina Valverde tem Eles não se preparam Eles negligenciam Os cantores Ah tá, os cantores Os músicos É Os cantores Inclusive tem um músico meu aqui Mas exatamente Quando ele entrou Eu lembrei Dessa reflexão Bom, eu tenho esse cuidado Sempre de deixar Os meus músicos Muito à vontade Não é Kiko? Quem trabalha comigo sabe Então essa coisa Da saúde deles Eu acho que é melhor Ele responder A mim eu cuido Por cada postura É, mas isso é uma questão Com eles Enfim Eles se separam Para estarem ali também Quantos anos de estudo E preparação Não é Kiko? Quer participar? Vem pra cá Você gostaria? Fica aqui comigo Bom dia 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 Obrigado pela audiência Aqui Eu tenho minha querida Amiga Bete Nilo Já o conheço Ah conheço Conheço Já o Conheço Já o Bem Enfim A saúde Eu me cuido muito Realmente Eu me cuido Da saúde Postura Eu tenho fisioterapia Faço fisioterapia Uma vez por semana Faço computura Tenho uma alimentação Bem saudável Graças a Deus Então eu me cuido Cheguei aos 60 anos aqui Trabalhando Muito Eu vou ler aqui um trecho do artigo da Carolina Ela diz que Vale refletirmos Se não seria mais saudável e inteligente Os músicos observarem Com mais atenção Seu comportamento em relação As práticas de promoção de saúde De acordo com a sindicalista É importante que os professores de música voltem Além de seus ouvidos atentos Os olhos para seus alunos Com o objetivo de fomentar reflexões De favorecer uma maior conscientização Do uso de seus corpos durante a prática musical De indicar onde obter mais informações Que ajudem na prevenção de doenças ocupacionais E principalmente Na promoção da saúde em geral E ela vai além dizendo que A maior parte dos músicos Que a procuram no núcleo de atenção integral à saúde do músico Precisa de reabilitação Alguns com dores esporádicas Outros constantes Uns sentem dores enquanto tocam Outros após a performance Alguns com suas carreiras interrompidas Outros em busca de licença para se tratarem Uns profissionais de orquestras Com mais de 30 anos de idade E outros estudantes com 19 anos Alguns músicos populares Outros eruditos Instrumentistas, cantores Regentes ou compositores Uns andando com suas próprias pernas Outros carregados E com concertos, gravações ou shows marcados Essa minha reflexão Essa reflexão da sindicalista Eu trouxe por causa do Dia Nacional da Saúde Que muitos não se preocupam Em ver e perceber Que o instrumentista É um ser humano E ele não cai do céu Aquele momento de apresentação Quando ele chega ali Ele já se preparou Horas a fim Dias a fim Isso não é verdade Isso é verdade Eu me preparo mesmo Geralmente antes de um show Eu gosto de fazer um alongamento Antes e tal Porque eu já tive Diversas Tentivites Tentivites É quando os movimentos repetitivos É quando os movimentos repetitivos É a famosa LER Que a gente chama Por exemplo Esforço repetitivo E isso já aconteceu comigo De estar no palco Tocando E eu ter que parar de tocar E não conseguir terminar o show Você recomenda Se prepare Se cuide Tem que se cuidar Se cuidar mesmo Porque depois de anos e anos Fazendo o mesmo Sempre repetindo O mesmo movimento Uma hora acontece E aconteceu comigo Eu não esperava E a hora que eu sempre me cuidei Eu sou Eu fui atleta também Participei de competições E tudo mais Atleta? Sim Uh Ajuda Deve ajudar muito Ajuda muito Então Uma musculação Um alongamento Ajuda muito Fortalecer a musculatura Para o músico Poder trabalhar E ter um tempo longo de vida E muito trabalho Eu já não poderia te responder Isso porque eu não toco O meu instrumento é fácil A garganta O dele não Ele carrega Braço E bota na bala Ele tem Mas é o nosso O meu instrumento é fácil Entre aspas Do meu instrumento Eu falo Eu cuido Dele Por isso que eu falei Dele que é mais Melhor ele responder Vocês frequentam O sindicato Dos músicos Ali na Alba Eu ouvi Poderiam falar Sobre um pouco Sobre o trabalho Eu não sou frequentadora Assídua não Mas ele é Eu sou sindicalizada Há muitos anos E frequento sindicato Participo de reuniões Reuniões Quando eu posso Estou sempre lá E tal E dando Sempre ajudando Alguma coisa Que possa Contribuindo Com alguma ideia O compromisso cultural Da Rádio Revolução Faz com que eu solicite Você Passar para os nossos Ouvintes O endereço O local Para que os ouvintes Que certamente Todos Apreciam a música E os instrumentistas Compareçam Fiquem informados Sobre a atuação Do sindicato É Muitos músicos Acham assim Ah o sindicato Não faz nada Eu acho Eu digo o contrário Eu sou sindicalizado O sindicato Fica a sede ali Na rua Álvaro Alvin É Número Eu estou tão Tão habituado A ir É Eu também A gente não guarda O endereço É É É ao lado Do teatro Do teatro Quase em frente Ao teatro rival Ali pertinho Todo mundo conhece Todo mundo conhece Eu ando por ali O que nós Quando eu passo por ali Frequentemente Encontro Álvaro Alvin 24 Exatamente Eu encontro Com instrumentistas É o O Medio deles Estão sim Álvaro Alvin 24 É 24 Quarta da sala 405 Alguma coisa assim E o público Pode comparecer Alguma atividade mensal Sim 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 Tem O sindicato Tem uma assistência Para o músico Tem assistência jurídica Tem assistência Médica Médica Odontológica Auxilia Muita coisa Eu recomendo Sempre o músico Profissional Obrigado Eu recomendo Porque dá esse respaldo Para o músico Eu acho interessante Exemplar o seu depoimento Muito bom Obrigado Obrigada Bete Oi Agora vamos A questão Do texto As canções Das letras Das músicas A poesia Buscada Porque a música Na verdade É esse encontro Entre a melodia E a poesia A canção Esse encontro Entre a melodia E a poesia E a E a poesia Tem que falar fundo Na gente Quando você cansa Aquilo com que você Se identifica Você cansa aquilo Com tanta força Aquilo te traz Um bem Danado E você consegue Passar para outras Pessoas Esse sentimento A poesia Tem que falar contigo A canção Tem que falar com você Quando ela fala contigo A coisa flui Que uma beleza É sucesso certo E a letra E você descarrega Raio Com certeza O amor E quando você Está apaixonada Você está aborrecida Com alguém Com paixão Caramba Essa música É minha cara Com esse momento Tudo isso Tudo isso As músicas A canção A poesia É isso É o momento Te fala Nos momentos Certos Vamos agora A sua Produção A produção Artística Do Paulo Paulo Debetio Eu conheci O Paulo Já tem Um bom tempo Nós nos conhecemos Inclusive Num programa De TV Niterói Longe Aberta E ele estava Cantando Dos sucessos dele Porque ele participou Do festival de música Ele foi vencedor Do MPB Shell De 1985 Talvez Com Pelo Amor de Deus Que foi até Defendido Pelo Emílio Santiago Ele estava Apresentando Essa música No programa E eu ia fazer Esse show Que eu citei agora No centro de referência A música carioca Que a gente estava Cantando A Vida e Homem de Elis Era um tributo A Elis E eu fui Nesse programa Para divulgar Nós nos conhecemos Trocamos cartão E tal Ele não me ligou Eu não liguei Ele não foi passando Falei Não vai rolar Aí de repente Repete Como está no caminho Como está no caminho Da gente Ele me liga Falta Aí ele me liga Falando Que lembra ela de mim Que ele tinha umas canções Que ele estava falando Fita cassete Olha só Achou ele Isso Aí Pelo amor de Deus Enfim Aí Ele me falou Que tinha umas músicas Inéditas Eu gostaria de conhecer Intérprete Fica louco Atrás de música Não Fui correndo para lá Conheci o Cedicitinho Apresentou o Cedicitinho Mas sei que eu quero Quero porque não Gravei o Cedicitinho Essa coisa linda Agora está nas plataformas digitais Ele me convidou Ela veio com um selo Ele tem uma gravadora Ele me convidou Para trabalhar com ele Então tem um projeto novo Que a gente está abraçando E o Kiko já vai saber agora Que ele também está no projeto Que eu já tinha falado Que chama-se Caras do Tempo E o Caras do Tempo Nós vamos cantar A obra de Debete Muita coisa boa Muita coisa que Que foi já consagrada Como ele é um Consagrado Não só o Pelo Amor de Deus Como Uma Nova Mulher Que foi gravada Pela Simone Tieta O tema da novela É dele Nuvens de Lágrimas Olha só Que hoje em dia Todo mundo da canta Acho que vai entrar Eu já entro na terceira vez Uma novela E agora eu estou trabalhando Com ele Ele é o meu produtor Artístico Então ele diz Canta assim Faz assim Se veste assim E está dando certo Está dando bem certo E orgulho Que honra Eu fiquei muito vaidosa Fiquei muito envaidecida Com o convite Porque depois de tantos anos Trabalhando com música Eu jamais imaginei Que viria um convite De uma pessoa consagrada Foi da Poligrã Foi da Warner Chegar para mim Me convidar Para trabalhar com ele Dizendo que eu sou uma Grande intérprete Claro Quem não gosta de ouvir isso Claro Aí eu estou ali Estou com a Paulitura Tem eu E obviamente Tem mais duas Tem mais um Três artistas Que a Tiane Também está chegando Tem o Delúcio Que também gravou agora Fabrício Somos nós Somos Paulitura A vida É um eterno desafio Pois é E precisa de muita paciência Tem que saber esperar Eu tenho duas jovens Aqui no estúdio Patrícia E a nossa linda Caiana É preciso paciência Minhas jovens Preciso saber esperar Porque o jovem Está tão ansioso O jovem Naturalmente já é ansioso Nós já fomos jovens Nem sabemos Eu te garanto Que eu ainda sou Também Já não sou tão jovem Eu ainda continuo ansiosa A verdade eu ganho Essa música Desculpa Mas eu sempre disse Que eu não tinha encontrado Ainda a minha música Porque o intérprete Tem que encontrar Só a música Eu cantei vários Compositores Mas eu não tinha encontrado A minha música Meu Deus Eu não encontro a minha música Eu não encontro a minha música Aí ganhei o Cedicitim Cedicitim É a minha música Foi um grande presente Do Paulo De Verte Para mim Essa aí Olha que luxo Aqui eu estou Me enroscando De casa Em você Parabéns Bete Que riqueza melódica Maravilhoso E o direito Na sua vida Ah O direito Fiz Concluir Cinco anos Peguei o diploma E fiquei cantora Foi ótimo Assim Direito Com muitos amigos Mas Direito É uma área De conhecimento Que agrega Muito valor A cidadania Com certeza Com certeza A nossa vida Em sociedade E até E até A sua Atuação Como Artista É verdade Os direitos As obrigações Os cuidados Os cuidados Que o artista Tem que ter Com que fala Com o comportamento Tudo isso envolve É Bete Pois é Eu tenho esse cuidado Postura Esperante a vida A gente tem que ter esse cuidado Porque a partir do momento Que você é uma pessoa pública Por menos mídia Que você possa ter Você tem sempre gente Que te segue Então Esse cuidado Tem que haver Tem que haver Sempre Não é não Que isso São os requisitos Comportamentais Que qualquer ofício Qualquer profissão Exige Exige A gente que está em evidência maior Porque quando você está num palco Obviamente você está em evidência Então como você age O seu comportamento O que você diz É observado ali De imediato Isso se propaga Se você não tiver esse cuidado De forma negativa Se você se comportar De forma negativa Isso se propaga Inclusive mais rápido Que se você fizer a coisa certa Porque a propaganda negativa Isso corre Que é uma beleza Enfim Eu tenho esse cuidado Sempre E todos os músicos Que trabalham comigo Desculpa Eu também tenho O Kiko é isso Tranquilo Essa postura maravilhosa Ian Que também toca o piano Não é? Ian Mesma coisa Tranquilo Uma postura maravilhosa Enfim Eu não enfrento Esse tipo de problema Que todo mundo Traga Que está junto comigo Que a gente Agregou comigo Tudo parceiro É bom enfatizar A questão comportamental Porque a música Para quem ouve Para quem se delicia Se encanta Acho que é brincadeira É entretenimento É verdade E que você não se prepara Você não trabalha Ali Eu caio do céu Aquele potencial vocal Aquele equilíbrio O tom melodioso E que é uma brincadeira E que você Faz da sua vida Uma brincadeira Não tem responsabilidade Não tem suas cautelas E tem sim Você acabou de ratificar isso Bete A produção artística brasileira Qual é o seu olhar A sua leitura Sobre a música popular brasileira Internacionalmente consagrada Não há mais nenhuma dúvida Estou convicta De que a música popular brasileira Tem uma repercussão Principalmente Em alguns continentes Em alguns países Mas que Aqui no Brasil Ainda A gente Negligenciada Bom Aqui no Brasil Tem essa questão mesmo Das diferenças Mas eu te confesso Eu acho que tem público Para todo tipo de música Tem público Para todo tipo de cantor Tem público Para todo mundo Então A gente está enfrentando A gente mata mesmo O que? Com o leão todo dia Não Leão só não A cova inteira É muito leão Que a gente mata Nós somos resistência Mas a gente consegue A gente consegue Fazer o que gosta Acreditar no que faz Que é o mais importante Você estar de acordo Com o que você O seu trabalho Tem que estar de acordo Com o que você acredita E a gente está sempre Aí trabalhando Agora Essa coisa Da música popular brasileira Ela está enfrentando Dificuldades Mas tem público Para todo mundo A gente há de convir Que tem Tem público para MPB Tem público para samba Tem público para funk Tem público para todos nós Basta a gente estar Cantando no lugar certo Para o público certo Bete E há cantores Que se identificam mais Com o grande público Há outros Que são cantores De um público menor De um espaço menor Como é você Bete? Ah eu canto Em qualquer espaço Para mim me atrai Seja o pequeno Seja o grande Seja o grande público Ou pequeno público Eu gosto tanto Do momento intimista Porque é muito bom também Quando você está Num bar menorzinho Pegar só um cantinho Violão Não é não Kiko? É aquela coisa intimista Que faz o teu ouvinte Ali pensar Tomar aquele chopin Daqui a pouco O cara está até chorando Você está lembrando de alguma coisa Isso é legal Você alcançou Como também se eu tiver que entrar Como eu já cantei Em lugares com público extenso E foi com a mesma alegria Com a mesma preocupação De um trabalho Feito com responsabilidade Com sucesso Então eu não tenho essa Eu gosto de tudo Eu quero cantar Aproveite o momento Para fazer um relato De algumas casas Que você já cantou Ih, já cantei Cada uma tem uma característica Tem um público Aí cantei em várias casas Já cantei teatro Teatro da Gávea Teatro da Gávea Teatro da época da faculdade Teatro da Gávea de Almeida Nós na época Estávamos fazendo um show Que inclusive fizemos Um pedacinho Um remaker Agora no centro de referência Eu, Kiko, Ian e a Val Que a gente contou Um pedacinho Da música popular brasileira Através do que representou Para o país Os festivais de música A importância do festival Gerando novo Gerando o que a gente tem de melhor Muita gente Que hoje em dia Se mantém no cenário musical Vieram no festival Chico, Caetano, Betânia, Gal Todo mundo vejo festival de música Então a importância do festival de música Enquanto gerador Enquanto gerador de talentos Você é um palco ali Onde você leva o seu trabalho Você mostrou um novo Hoje em dia a gente não tem Essa possibilidade Porque há muitos anos Não tem um festival de música E o festival gerava talentos Então, enfim Eu acho que nós fizemos Esse show agora recente Contando a importância do festival Onde os compositores Compunham Inclusive naquela época De forma subjetiva Porque vivia-se também Uma época A gente não vai esquecer Uma ditadura militar E essa questão da ditadura Tinha essa questão da censura Que era muito acirrada Então você vê nitidamente Na história da música Que também tinha esse episódio Que foi importante Foi um dos momentos mais ricos De composição Dentro da música popular Foi esse período De muita criatividade Muita criatividade E compunham-se De forma subjetiva Muitas vezes Hoje em dia A gente lê a subjetividade Nas vezes Naquela época Não se tinha muito Essa ciência Consciência Enfim Fizemos esse Escrito nas canções E eu já tinha feito Um termômetro Com esse show Há muitos anos Atrás Lá na Veiga de Almeida Nós cantamos Para os estudantes É um teatro lindo Na Veiga Nem sei se ele vai ser Muitos anos Na Veiga da Tijuca É ali da Maracanã Fizemos lá Deu super certo Então é um show Que já vinha no bolso E na garganta Há muito tempo E eu tive a oportunidade Agora com o Kiko No centro de referência De levar um pouquinho Disso Dessa apresentação Cantando músicas de festival E falando da importância Do festival de música Enquanto gerador de talentos Abrindo espaço Para o No Gerando o que a gente tem De melhor Aí entrou a música Caminhando e cantando Sabiá é lindíssimo Lucica Antiga para Luciana O que mais que a gente fez Foi Deus que fez você Maravilhoso Foi de uma palinha Ah uma palinha Por que não Lembra de algum tom Ali Porque eu não lembro Tom nenhum Eu sou sempre assim Qual que a gente pode fazer Foi Deus que fez O céu Foi Deus que fez O céu O rancho das estrelas Fez também Fez também Um seresteio Para conversar Com elas Fez a lua Que pretende A minha estrada De sorrisos E a serpente E a serpente Que expulsou Mais de um milhão Do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Que solta os teus cabelos Foi Deus que fez o amor Que molha o seu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E um violão Plangente Foi Deus que fez a gente Somente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Está faltando um pouco De amor Nesse mundo Vamos amar mais Essa foi uma Entre tantas Tantas Que nós fizemos E foi muito difícil Fazer um repertório Para o show Era tudo tão bom Tudo tão bom Que a gente Estava com pena Não tiraram Não tiraram Não tiraram Essa não E acabou Tivemos que tirar Algumas boas Mas enfim Ouvintes do Encontro Marcado Que presente Numa manhã chuvosa Ouvir uma composição De altíssima qualidade Cantado fala assim Pela nossa Bete Aqui no Engenho de Dentro As nossas instalações modestas Do Instituto Municipal Unísio da Silveira Ah Bete Como você me fez bem Ai que bom Tenho certeza Que os ouvintes estão Ativificando Que eu estou dizendo Lindo, lindo De quem é Quem é o autor? Quem? É quem gravou Foi a Melinha A Melinha É O Kiko sabe O autor de cor De cor Agora de cabeça Porque a gente Toda vez que a gente Faz o projeto Não, não Porque quando a gente Faz o projeto Eu coloco Sempre coloquei Quem é o compositor Quando você Mas Porque agora É importante Até porque Eu cantando Um compositor Eu não posso esquecer Nunca de um compositor A gente sempre dá valor Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco E daqui a pouco eu digo Você lê a Ayala Eu sei Mas estava escrita Eu não sei de fora Inclusive essa música Não foi vencedora Ela teve uma participação Muito importante Tão importante Que foi Que até hoje A gente cansa Ela ficou dentro Marcada Como o próprio Caminhando Também não foi vencedora E ficou marcada Caminhando e cantando Falar nessa água Não foi vencedora Mas sabe Teve até um episódio Muito bacana Entre a banda Em Disparada Que música virou Partido político Religião Torcida de futebol Porque o pessoal Perguntava Você é banda Disparada Você é banda Disparada O público se dividiu E no final das contas Não teve o voto Minerva dos jurados Jugaram pelo empate Tanto que nós contamos Contamos isso no show E a gente cansa Disparada É a banda Bete Luiz Ramalho Ah Luiz Ramalho Pronto Obrigado Obrigada E falarei a Melinha A cantora Da minha região Nordestina As frustrações As paixões Eu adoro O Paulo Debeto Não podemos esquecer Paulo Debeto Lenine Tem muita gente Então aproveita Lá chegou muito Muitos compositores O Nordeste Nos brindou Podemos cantar outra Claro Vamos fazer uma do antigo Que nós cantamos O tributo Nós fizemos um tributo A Elis Lá no centro de referência Foi muito bacana Vamos fazer uma coisa De Elis também Que a gente não pode esquecer Uma das melhores cantoras Que esse país Já gerou Ele está até hoje Depois de tantos anos Ausente do cenário Continua aí Acontecendo E nos inspirando Isso é verdade Então Vamos fazer uma da Elis Quá, quará, quá, quá Quem sabe Lá Não vem A querer se consolar É lá, né? Quá, quará, quá, quá Isso aí não é quase Não é quase Não, paniquinho, não Não Tem que roubar, rapá Não vem A querer se consolar E agora E agora não dá mais fé Nunca mais vai dar Também E quando se levantar Quem levantou Pra sair Pé E agora Cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quará, quá, quá Quem riu Quá, quará, quá Quá Fui Quá, quará, quá Quem riu Quá, quará, quá Fui Eu ainda sou mais seu Ai, você Já entrou na desmontar Agora fica na tua Que é melhor ficar Porque Vai ser pó no vento olhar Quem cai na chuva Só tem que se molhar E agora Cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais Cadê? Pois é Quem te viu E quer te ver Quá, quará, quá Quá Quá, quará, quá Fui Eu Quá, quará, quá Quá Quá, quá Quem riu Quá, quará, quá Quá Fui Eu Todo mundo se admirar Da mancada que a Terezinha deu Que deu na pira Que ficou sem nada Até dizer Ela não quis lembrar fé Ai Na virada da maré Pré Hum Mas que malandro Sou eu pra ficar Dando colete chá Você não tive colete Vou deitar e rolar Hum Você Já tem hora de voltar Agora Fica na tua Que é melhor ficar Porque Passe a barra natural Quem cai na chuva Só tem que se molhar E agora Cadê, cadê você? Cadê? Que eu não vejo mais Cadê? Pois é Quem te vê E quem te vê Quá, quará, quá Quá, quá Quá Quem riu Quá, quará, quá Quá, quá Fui Quá, quará, quá Quá, quá Quá Quem riu Quá, quará, quá Quá Fui O Kiko adora o paneguinho Aí eu pedi a ele Quá, quá Quá Ele não acorda o paneguinho A gente faz o paneguinho depois também Se quiser Deixa eu só falar aqui Olha Exclusividade Num domingo de manhã Que chique, né? Esse é um luxo demais É um luxo Muito feliz por você estar aqui Poxa, muito obrigada E deixar aqui Com certeza As portas da rádio abertas Sempre pra você Agora já registrado Kiko Falei com você pelo telefone A gente não se conhecia pessoalmente Maravilhoso Você me indicou Lúcio Mariano Pra fazer a trilha Do meu espetáculo infantil Não sei se você vai lembrar Lúcio Mariano E a gente agora está se conhecendo Num momento, ó Exclusivo Kiko, Ayala, Beth Intervalo E já voltamos Com a obra poética De Paulo de Beth Quando eu vi você Deu o paneguinho Ainda bem Que ele derrubou, rapaz Algumas obras poéticas Do Paulo Qual será a primeira peste Olha o desafio É... Há uma... Sim, que eu tô, né? Há uma nuvem de lágrima Sobre os teus olhos Roda Há uma nuvem de lágrima Sobre os teus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu prato rolar Eu tenho feito de tudo Pra te convencer Saber que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Viva inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois acama a realidade Essa tua ausência Doendo demais Tá um vazio no peito Uma coisa ruim O seu corpo querendo O meu corpo querendo O seu corpo em mim Vou sobrevivendo Num mundo sem paz Ah, jeito triste De ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo E me tire dessa solidão Puta, você ensaio Que maravilha Que tom é esse? Fá sustenido maior Fá sustenido maior Que coisa Não é qualquer dó É Fá sustenido Tem que fazer a diferença Chique Oi Paulo Tô aqui Se errei Fica zangado comigo não Zanga não Mas não tem como Ficar zangado com essa voz Outra do Paulo Acho que Fá Pelo amor de Deus Vai cantar Mas o que é isso? Pelo amor de Deus Darei a minha solidão Acende a luz Do teu perdão Apaga esse adeus olhar Mais, mais os medos meus Receios sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Você virou tatuagem No meu pensamento e no meu coração Feito uma estranha miragem Até dos olhos e longe das mãos Perdoa meu amor Nobreza maior que o perdão Nobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Perdoa meu amor Nobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Mas pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Clareia a minha solidão Acende a luz do teu perdão Apaga esse adeus olhar Mais, mais, mais os medos meus Receios sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Que delícia! Coisa do Paulo Vem meu amor Vamos tirar esse tom aí Só um pedacinho então Vem meu amor Vem pro calor O meu corpo se enroscar O amor Vem sem pudor Os meus braços me matar Vem meu amor Vem pro calor Os meus braços se enroscar Isso! Vem meu amor Vem sem pudor Os meus braços me matar Dieta do Agueste Eu esqueci a letra Perdão Tieta Tieta valeu Pensa aí na outra Venha comigo Meu mel Deixa eu pegar a letra aqui Você se incomoda? Não Não, peraí Aí fica fácil Vamos fazer? Pode pegar a letra Meu mel pra mim Pra eu não errar A letra Meu mel Essa é linda Essa foi Foi gravada Pelo Marquinhos Moura E agora Vai estar com Beth Guilher também E com Kiko Chaves Só pegar ali Isso! Agora eu fico mais à vontade Só pegar o tom, né? Fica comigo Fica comigo Meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pro meu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Fica comigo Fica comigo Meu mel Você é um pedaço bom de mim Olha que lindo, né? Olha que lindo, né? Eu estou pensando a realidade Do amor Aqui com o foco Sentimento humano Eu vou passar alguns fragmentos Das canções do Paulo Nas minhas participações Como agente cultural Produtora cultural Eu vou usar sim Eu gosto muito De usar frases Reflexões Que os compositores Fazem nas suas letras Nas suas canções Linguagem simples Linguagem simples Direta Que toca É aquilo que No início eu disse A música Chega na alma É a arte que mais Nos toca Bete Caras do tempo É, Caras do tempo É o novo projeto É esse projeto Vamos falar mais Como é que está O processo O processo assim Ainda está um Tanto quanto No embrião A coisa começou Nascer agora Recentemente Como eu já havia dito Nós vamos cantar A obra do Paulo Debet Não só eu, né? Tem mais três artistas Que estarão Envolvidos no projeto Já pode anunciar? Posso, é Estou anunciando Em Paulo Tiane Aparecida O De Lúcio Que também Vai fazer Que também está lançando Aliás, todos Todos esses artistas Lançaram músicas novas Do Debet, né? Então eu Como você disse Tinha Tiane Com essa maldade O De Lúcio Esqueci o nome De Angladas Mas vou pegar aqui E o Fabrício São quatro E o Debet Na verdade O Carajú Tem um segundo Cinco pessoas Esse é um projeto Que nós iríamos cantar A obra dele Não só a nova Que é o que está Nascendo conosco Que é o Fechitinho Essa maldade São das anteriores As antigas Dentro desse projeto Será sempre homenageado Um compositor Naquele dia Por exemplo Vamos fazer uma apresentação Hoje No teatro Então nesse dia O nosso compositor Homenageado Será o Pixinguinha Então nós iríamos Cantar o Paulo Iremos contar o povo Dessa trajetória dele Do Paulo Debeto E iríamos homenagear Um compositor Já falecido Então a ideia É sempre essa Trazendo a boa música Trazendo o que é Adiante O que é anterior E o novo Sempre Trazendo uma nova MPB Para um novo conceito Deixa eu trazer Alguns comentários Aqui para a Bete Limachem Xerém Nosso amigo querido Beijos amiga Nízia Rocha Eu também Mando um abraço Afetou hoje Para o Xerém Então Ele já deve ter recebido Quem está assistindo Nízia Rocha Bom dia Querida amiga Bete Além de cantar Lindamente Ela encanta Com sua simpatia E seu sorriso lindo Ai que legal Parabéns Marisa Sorriso Show Bete Ah essas mulheres Ah minha parceira Maravilhosa Marisa Sorriso Isso É Peraí Deixa eu ver Se tem mais alguém aqui Passando Elisabeth Sá Parou aqui Parabéns Muito legal o programa Yara Brasão Bete Maravilhosa Beijão Yara E é isso Daqui a pouco A gente volta Com mais comentários Bete Guiler Foi O arte é esse nome Para o seu universo De cantoras brasileiras Ouvintes Bem A música brasileira Já ganhou o mundo Há muito tempo E você Bete Que outro país Você já se apresentou Não eu nunca cantei internacionalmente Não eu já recebi dois convites Um para ir para a Espanha Foi uma amiga Amiga Maravilhosa Maravilhosa Parceira Rose Altomari Poetisa Agora não é poetisa mais Agora é poeta Não tirou essa coisa poetisa Poeta Musicista e musicista Ela toca Acordeão Muitíssimo bem Ela me chamou Muitíssimo bem Maravilhosa Maravilhosa Ao me debruçar Sobre a obra do Sivuca Tomei conhecimento Aqui Por Bé Chayala Da dificuldade Como é difícil Tocar cordeão Sanfona Como é difícil E daí A obra do Sivuca Também Que é uma abertura Privilegiada Aqui no nosso Na nossa Rádio Revolução Porque você citou Essa sua amiga Que toca cordeão Maravilhosamente bem Meus cumprimentos Para ela Se um dia você quiser Conhecê-la Vai ser um prazer Rose Seu Tomari Ela é poeta Ela é cordeonista E ela é pintora Ela é uma pessoa Muito interessante Ela me convivou Pois é Ela me convidou Para uma apresentação Na Espanha Ainda não fui Mas vou em Rose Qualquer hora eu estou lá E Nos Estados Unidos Nova York Também eu fui chamada Por um amigo Que já está lá Trabalhando Você tem que vir para cá Tem que vir para cá Deixa eu por aqui Por enquanto Qualquer hora eu estou para lá Então Convite já houve ela Entendeu Ainda não me aventurei Não aí Mas qualquer hora eu estou para lá Vamos prosseguir agora Para com Mais Bete Guilherme Vários ouvintes do Encontro Marcado Queria mandar um abraço Para Marisa Sorriso Marisa Beijão para você Marisa vai fazer um show Posso? Ótimo Agora no dia 8 de agosto Ela vai estar lá No aniversário dela Vai fazer Eu não me lembro o nome do show Mas é Rock Hippie Ela vai de hippie Rock Vai ser uma Grande festa Aniversário Vai ter bolo Vai ter muito rock e roll Dia 7 de agosto Acho que é isso Local Ali na Cobalda Do Baitá Do Baitá Marisa Sorriso Muito obrigada por você E horas? Que horas? Acho que é uma sexta-feira Uma sexta-feira Não, é domingo Não, então não Então eu errei de novo Eu só estou dando bola fora Hoje eu Porque te adoro Não, é dia 7 Dia 7 Não é dia 7? Quarta-feira Ah Marisa, responde aí para mim Que a gente já divulga seu show aqui Porque eu não sei Eu sei que é Início de agosto Agora não sei se é 7 Sim Ou 8 Enfim Se ela colocar eu divulgo É, tá Se ela colocar Você colocando Marisa Aí ela já divulgo Então Queria mandar um beijo Para Marisa aí Doutorado Yara, grande amiga Yara é uma atriz maravilhosa também Valeu que você está aí do outro lado Nisia, muito obrigada E eu sei que tem mais pessoas para lá Porque eu não sei se é no meu celular Enfim Mas vamos lá Vamos fazer mais uma? É, vamos fazer aquele Vamos fazer festival Fazer outra da Elisa então Eu paneguei Fazer para A gente sabe o tom disso A gente sabe o tom disso Ré, dó Você vai fazer o que? Ré Não, acho que é dó Opa, neguei Não na estrada Tá, vamos ver se está certo aqui Fazer para Fazer para Opa, neguinho Na estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe Que coisa mais linda Opa, neguinho Começando a andar Opa, neguinho Na estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe Que coisa mais linda Opa, neguinho Começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a banhar Cresce, neguinho Me abraça Cresce, ensina Tantarela Eu pedi Santa desgraça Faz muito eu te posso ensinar Faz muito eu te posso ensinar Capoeira Posso ensinar De que vira Posso tirar Mas em dia Posso emprestar Mas em dia Só posso esperar Opa, neguinho Na estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe Que coisa mais linda Opa, neguinho Começando a andar Opa, neguinho Na estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe Que coisa mais linda Opa, neguinho Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina, cantareu Eu me desança, desgança Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Na coleira, posso ensinar Se quiser, posso tirar Valentia, posso emprestar Mas liberdade, só me posso esperar Passa papi, pipi, pipi, não passa Passa papi, pipi, 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 pipi Pim, papadá Pim, papadá, pim, papadá Valeu, Kiko Finalmente Nós vamos fazer a bófisena É uma letra Que expressa muito A nossa realidade Social Muito, muito, muito As imagens que essa Letra Nos transpõe Vamos fazer mais uma? Vamos fazer o último show? Chega de falação É O que? Estava, estou lá na vida Ou então vamos fazer o amanhã O que você vai fazer? Cantiga para a Luciana Vamos deixar isso aqui Cantiga para a Luciana Banda Eu sei que vocês que sabem Toda A banda A banda? De bala Então vamos lá Acho que é dó Toda essa que vocês Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O homem cego O homem cego Que contava Dinheiro parou O faroleiro Que contava Vantagem parou A namorada Que contava As estrelas Parou para ver O vir da passagem A marcha alegre Se espalhou Na avenida Insistiu A lua cheia Que vivia Escondida Surgiu Minha cidade Toda se encantou Pra ver a banda Passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida O meu amor Me chamou Pra ver a banda Passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda Passar Cantando coisas de amor O velho fraco Se esqueceu Do cansaço E dançou E deram osso Pra sair No terraço E dançou A moça feia Debrusou Na janela Pensando Que a banda Tocava pra ela A marcha alegre Se espalhou Na avenida E insistiu A lua cheia Que vivia Escondida Surgiu Minha cidade Toda se enfeitou Pra ver a banda Passar Cantando coisas de amor Mas para o meu desencanto Porque a dor se acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou Em cada qual no seu canto Em cada canto Uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Ah, que beleza Isso é uma beleza Essa que foi motivo De discurso Ou ela Ou disparada Lembra? E ninguém venceu Deu empate Ninguém ousou o voto Minerva Juiz nenhum Ouzou o voto Minerva Porque é empatado Tá tudo certo Fechou assim Mas ficou pra história Ficou pra história São músicas que não morreram Não vão morrer nunca A poesia de Chico Buar É maravilhoso Chico Buar que é tudo Prêmio Camões Mas tem tantos compositores Que eu amo Da Academia Brasileira de Letras Agora em 2019 Chico já foi convidado Para a Academia Brasileira de Letras Mas não está Aceitando o convite Por causa Porque o pai não aceitava E está sempre em evidência A dúvida O Chico vai concorrer A Academia Brasileira de Letras Ou não Mas eu vi Esse fragmento Da letra do Chico A banda Minha gente sofrida A história se repete Encontro marcado Compromisso cultural Você está desalentado Com as ações medíocres Dos nossos programas De televisão De rádio Que não somam Ao nosso conhecimento Ao nosso A nossa rotina Ao nosso cotidiano Ouça o Encontro Marcado Professor Sérgio Luiz A professora Fazendo uma propaganda Uma pergunta Só para Não 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 tem nada com mídia Não Tem tudo a ver com mídia Para os dois Direitos autorais Com essa Situação De Mídia Redes sociais Direitos autorais Quanto anda isso? Bom Direitos autorais A gente sabe que O Brasil Sempre foi Uma guerra Complicada De De Recolher direitos autorais Aqui Eu sou compositor Também E sou Afiliado A Amar Eu sei que Tem uma briga Sempre constante Há muitos anos Essa coisa do ECAG Com essas editoras E tudo mais Muitos Alguns Tem Alguns artistas privilegiados Tem a ver com o autor Sim Tem a ver com o autor Não com o intérprete O intérprete Ganha Participa Ganha Alguns direitos conexos Que Numa gravação Se participa De um Uma gravação De um disco Eu tenho o direito Assim A recolher Direitos conexos Que é uma Porcentagem mínima Pequena Mas que é uma participação Naquele disco Líper É Execução Execução na mídia Mas é complicado Ainda Tem muito ainda Continua complicado Continua Tem muito ainda Que se resultou Resolver nessa questão Das leis Dos direitos culturais Aqui no Brasil Kiko, você falou Amarque 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 Tem as bassas Tem as associação Associação dos músicos E arranjadores Associação dos músicos E arranjadores E maestros Ah, sim E o Ecard O Ecard recolhe E depois divide Faz essa distribuição Distribuição Para as editoras Para essas O Ecard Até foi Algo Sim O Ecard Sempre Envolvido Envolvido Surgiu Um escândalo Um ano atrás Dois anos atrás Começou a investigação Começou a investigação Lá Mas aí Eu acho Botaram panos quentes Em cima disso E ficou por isso Mesmo até agora A gente não sabe O que está acontecendo Acho que tem que Tem que Desvender esses mistérios Tem ou não tem Tem Porque Esse aqui é o problema Tem que tirar essa cortina Essa cortina Do Ecard Tem que tirar Tem que tirar lá também E Para ficar transparente Essa coisa Eu acho que tem que mudar Fazer uma mudança Mesmo Coisa de lei Na lei Esse aqui é o problema Esse aqui é o problema Correia viu A Denise Correia Ah sim Um beijo Denise Se eu estiver ouvindo Não Ela está Ela inclusive Fez perguntas Concernentes Ai que beleza Ela já teve Um programa aqui Ela teve um programa Aqui E dela vieram Várias Vários intérpretes E E seguidores A Kátia Pires Que você deve conhecer também Não conhece a Kátia Não Não tem um programa aqui O Bruno Black Que está se lançando Ah Bruno Black Bruno Black Que está Um líder Comunitário Sonhos E realizações Aí Teve o Chechelento Da Peri Aqui Obrigada Que tinha muito acento É café Momento do Parfé Ai eu adoro Eu só queria voltar Ao assunto da Marisa Porque eu tinha falado No aniversário Realmente É dia 8 de agosto Peguei aqui Show hip hop Quinta-feira É uma quinta-feira 8 de agosto 8 horas da noite É ali na Na Cobal Bate-papo Aí Cobal do Leblon Cobal do Leblon Bate-papo No Cobal do Leblon Dia 8 de agosto 8 horas da noite Ressalento de bate-papo Tá Marisa Beijo pra você Marisa foi minha parceira Nós fizemos É Duas ou três edições Doar Essas mulheres Nós cantávamos O mundo feminino Então É Só músicas que falavam De mulheres Foi muito legal Fizemos algumas As apresentações Foi muito bom Bom saber que você está aí Do outro lado Marisa Beijão E dia 8 Estamos lá Vamos tomar meu cafezinho Olha que beleza Tem que voltar mais vezes Aqui água fria Café quente Aqui é bom A música aqui é uma delícia Adorei Viu gente Muito bom Obrigada Está gostoso Valeu Ricardo Cravo Alpim Produtor musical Extraordinário Homem de cultura Da nossa cidade Ele possui uma Revista Ele edita Uma revista De nome Carioquice E o seu Possui uma revista Não E o dicionário Ele tem um dicionário Nós temos um quadro Aqui no outro programa No noite guerreira Inventário musical Que é baseado Nas 5.150 Personagens Cantores Artistas Que Registraram suas obras E a gente faz O inventário musical Daqueles que já partiram Baseado No dicionário dele Nós temos o dicionário dele Como os presenteados O dicionário dele Nós temos aí O mais completo Sobre a música popular O Ricardo Cravo Alpim É um amigo de Já três décadas Fez parte dos nossos trabalhos Nos nossos cursos De jornalismo E locução de rádio Está sempre deixando Depoimentos Para os nossos programas E na revista Carioquice Que já é publicada Há quase dez anos O compadre de Ricardo Cravo Alpim O Martinho da Vila Compositor Ele fez um comentário Num artigo No jornal das letras Dizendo que O O espírito carioca É aquele velho E irrefreável Sentimento De descontração Da largueza De gestos Do celebrar A cidade Que nos inspira Kiko Bete A todos Por sua beleza Indestrutível E não aquela Que nos acabrunha Pela onda De violência Impulidade Desencontros Então aí está Uma definição Baseada Na revista Carioquice Do Martinho da Vila Uma definição Da palavra Carioquice E a carioquice Bete A carioca Kiko É carioca? Eu sou mineiro Você é mineiro E de lá De nada De nada De nada De nada Eu sou Pesso Carioca Eu nasci Niveróide Nossa cara Coordenadora Duas perguntas Que não foram Ainda inseridas Caberiam Tanto com o compositor Como a cantora Dando só um pitaco Onde fica o amor Nisso tudo A inspiração A inspiração Não foi dito Foi Falou sem amor Metaforicamente Na primeira vista Não falando Quantas vistas Metaforicamente Foi falado Metaforicamente Mas assim Abertamente Transparentemente Não foi falado Diretamente As composições Do Paulo São Porque para fazer Morca tem que ter Amor Tem que ter Inspiração É O amor A paixão A frustração O sentimento Está tudo aí Está Está Tudo no pacote Mas o amor Em si O amor Em si Mas o amor O amor O homem Mulher Qual tipo de amor Entre as pessoas É O amor De que amor O amor É Muito amplo O exercício Do amor A gente faz Todo dia A gente faz Quando é mãe O maior exercício Do amor É quando a gente É mãe Vira que É quando é Revolução No domingo de manhã Com esse frio Ai tanta coisa A gente divide No amor De um homem Para uma mulher Da mãe Para o filho Do amigo Que está precisando E te liga Fala Pô eu não estou Numa boa Você tem que me ajudar Quando você faz Isso é amor A minha filha Mais nova Diz que o amor É lindo Para você O amor é lindo O amor É necessário Isso nos nutre Todo dia Maior exercício Isso que a gente Tem que fazer Todo dia Vivendo nessa vida Louca Que a gente tem É amar Seja o seu colega De profissão Seja o seu marido Seu filho Sua empregada A pessoa que trabalha Na sua casa A pessoa que está Na sua empresa Um pouquinho Que a gente compreende Um lado do outro Isso é um exercício De amor O amor Sai em tudo Que se faz Ainda bem É Bete e Kiko Ah O amor Pela cidade Você Viver essa carioquice Sair daqui Para morar Em outro país Já passou Pela cabeça O meu tio Ele foi para hoje Antes de você responder Ele foi para morar Na Califórnia Tem um mês Mais ou menos Eu amo O meu país Eu amo A minha cidade E não queria Sair daqui Eu falei Tio Mas é necessário Pela situação Pessoal Que o senhor Estava vivendo Seus filhos Moram lá Nos Estados Unidos Na Califórnia E ele foi Com muita má vontade Por causa do frio A barreira Da língua Eu digo Sabe o que é Meu tio O senhor gosta Dessa confusão Dessa movu Dessa Dessa tumulto Aqui Do Rio de Janeiro E vocês Se eu tenho vontade De sair do pai Não É bom Sobreviver Tem que sobreviver A gente tem que dar um jeito A vida A gente quer uma pedra Todo dia A gente vem aqui Resistindo Mas eu não tenho Essa expectativa Esse desejo De ir embora daqui Não Minha casa Minha terra Eu não tenho Nenhuma referência Lá fora Uma família Alguém Que me receba Não tenho Esse tipo De sentimento Nem procuro Não trabalho Isso muito Na minha cabeça Não Eu vou muito Como turista Mesmo Se eu tiver que ir Para outros lugares Como turista Mas vou voltar Para minha casa Para o meu centro O meu centro É aqui Família Irmã Irmão Enfim Todo mundo aqui É porque Há músicos Há artistas Que vivem intensamente Esse estado De carioquice Não Não saio daqui Eu não saio daqui Eu vou para mais Eu tenho Quando eu era mais jovem Quando eu era mais jovem Eu tinha Antes de casar De ter filho Eu tinha Às vezes pensava E essa possibilidade De sair daqui Mas depois Com o passar do tempo E eu construí Vincos fortes Eu casei Fui mãe A família aqui Minha mãe aqui Meu pai Então Como esses vincos Todos tinham sido Construídos Esse desejo De ir embora Nunca mais me veio Porque eu estou bem aqui A minha história É aqui Minha música Está aqui Meu público Está aqui Pode ser que ir lá Eu indo para lá Eu conquiste também Vamos começar tudo Por aqui mesmo Entendeu Mas vocês Artistas Porque o artista Ele vive Na utopia Sonho Isso é verdade Isso é verdade Isso é muito bom Viajar faz bem Mas voltar para cá É Eu tenho um casamento Assim que me traz isso Essa coisa do equilíbrio Eu sou muito pipa Sabe Eu estou sempre Eu sou cheia de planos Cheia de projetos Graças a Deus Que eu sou assim E o meu marido É muito pé no chão Muito terra Libriano Coisa propagada Então é o equilíbrio Graças a Deus Que ele é assim Já pensou A bagunça que ia ser Se os dois voassem Eu tenho todos Aí ele puxa Minha linha Às vezes Quando eu estou indo Muito alto Não é assim Isso é bom ser assim É bom ser assim Você tem que ter Essa leveza para viver Porque se não Se você for viver O arroz e feijão O pão com manteiga Todo dia É muito difícil É muito difícil Então é bom Não tem alguém Que traz essa estabilidade Para você Que te dá esse equilíbrio Se não sai voando Minha pipa se perde Foi bom E Kiko Quanto vocês estão no palco É o que eu falei Logo no início do programa O meu melhor divã O meu palco Eu chego chateada Sem dinheiro Aburricida Briguei com alguém Alguma coisa Queima doada Com alguém que tem Eu sempre espero O melhor das pessoas Sabe Sempre Mas sempre as pessoas Respondem a isso Então às vezes acontece De alguém Descobrir alguma coisa Que fizeram para você Tem sempre alguém Para contar Sabe Essas coisas Coisa ruim Tem sempre alguém Para contar Aí a gente fica chateada A gente vai com aquilo No coração Mas eu chego lá E eu esqueço tudo Esqueço tudo Pisei no palco O palco é meio divã Não é o teu também? Também Que tal homem equilibrado Ele é tranquilão Assim também Mas também vive Esses dramas Aqui Também Eu sentei a questão Do meu tio Porque Lá A cultura Os Estados Unidos Eles são muito certinhos Eu já estive lá fora Já viajei Bastante Eu tenho uma filha Que mora na Europa E Ela cresceu lá E eu vou muito Já fui Algumas vezes E trabalhei A última vez que eu fui Eu fiquei três meses Na França Sim E voltei bastante na Europa Trabalhando Puta aqui Confesse tudo Inclusive a minha filha Show para mim Shows para mim Que luxo Uma produtora internacional Então Então Eu Esporadicamente Eu gosto de ir Eu já estou planejando Fazer outra viagem Para lá o ano que vem E tal E ficar mais uma temporada Lá E visitar os amigos Eu tenho muitos amigos Fiz muita amizade lá E qual é a leitura Que você faz A música brasileira É muito bem aceita Eu cheguei Eu rodei Eu fiquei em Paris Um bom tempo lá E toquei bastante na noite lá Roda de Choro Então era quase todo dia Me chamavam Você está com um violão Um sete quadros Sim Estou com sete quadros Então Pega o metrô Tem uma guia Para você Tem uma roda de choro De tal lugar Assim Quase toda Quase toda noite Tinha uma roda de choro De Paris Bossa Nova Choro MPV Então a música brasileira É sempre muito bem aceita Maravilhosa Isso é muito bom Muito bom para nós Kiko já é internacional Eu vou colar nele Quando ele for Agora Falei O campo é duas passagens Com uma só não Vamos juntas arrasar lá Para fechar Não Ainda falta bastante tempo Não falta não 15 minutos 15 minutos A programação da Bete Para 2019 Além da Do projeto Cara do tempo Isso Se essa coisa Para acontecer Se essas casas Já marcadas Então vá Enfim Mas a gente Já se organiza Ah então Posso Vamos divulgar Minhas redes sociais Bete Guilher Guilher G-U-I-L-H-E-R Guilher Bete Guilher Bete Bete H Em todas as redes sociais Sociais, todos. Facebook. Telefone tocando. Facebook. Meu fanpage. Tudo Betguilha. Overdose Betguilha. Também temos o fanclube Betguilha que você pode entrar a hora que você quiser, que será muito bem aceito. Sai tudo por lá. Então, toda a minha agenda, ela sempre é divulgada nas redes sociais. É só estar ligado. E eu tenho o site www.betguilha.com Fique ligado. E para quem não tem redes sociais? Dê um panorama de alguns eventos. Bom, eu não estou com as datas da agenda aqui, mas eu tenho no Derbeira, no Jardim Botânico, tenho em vários lugares. Mas eu não estou com as datas. Jardim Botânico? É. Eu tenho uma programação lá. Não, não. No bar, Jardim Botânico. Vai ser no bar. Anartei Copacabana. Eu não sei as datas porque eu tenho, sabe, dar um abraço. Eugênia Cabral. Tenho certeza que você está do outro lado. Eugênia Cabral é a minha produtora executiva. Ela que faz agenda. Ela é do Kiko também. Kiko sabe quem é, Eugênia, né? Minha produtora executiva. Então, ela tem essas datas todas com essa agenda. Eugênia, se você estiver me ouvindo, manda para mim, que eu divulgo por aqui. É em Copacabana. E tem Copacabana. Nós temos Ipanema. Nós temos Copacabana. Tem uns compadros, né? Que inclusive ele toca. Em Ipanema tem o Rays, que nós vamos fazer. Mas eu não sei te dizer a data exatamente agora. Mas anunciar as cartas Ah, sim, nós temos. Nós temos um. As pessoas fiquem atentas. Isso. Tem o Derby, que também é um hipódromo ali, no jockey club, que também tem uma perspectiva de ser feita lá. Eu só não sei as datas para te falar agora. E a música tem um péssimo. A gastronomia não tem nada. Mas sempre, né? Que é um mal. Esse, para mim, é péssimo, né? Mas agora eu estou... Eu procuro não mais comer antes de cantar nada, né? A única coisa que eu como é maçã. Porque depois a minha forna diz que a maçã é ótima. que ela limpa todas as forras e tal. Então, como é maçã. Vou cantar. Agora, essa coisa de comer para mim é um pecado mesmo. Só tem uma surpresinha para você aqui. Surpresa? É, tem uma surpresinha. Está acompanhando para você aqui. Mas vai ter o delay. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Ver se você conhece essa voz que vai falar com você agora. Olá! Não entrou. Não entrou. Diz qualquer coisa aí. Diz qualquer coisa para reconhecer a tua voz. Vamos lá. Não entrou. Não entrou? Então... Então, ela vai falar comigo e eu vou passar para você. É a tua produtora. Eugênia Cabral? Isso! Beijo! Maravilhosa, Eugênia. e champear você aqui. Não conseguia. Vamos ver agora. Vamos ver agora que eu acho que eu apertei o botão errado aqui. Eu já estou meio velhinho. Olha só. Vê agora se você vai entrar. Fala com ela direto. Oi, Beste. Ah, minha linda. Falei de você. Você ouviu? Oi, tudo bem? Ela não está te ouvindo. Oi, Beste. Querida Beste. Oi, está me ouvindo? Oi, Beste. Ela não está me ouvindo, né? Não, ela não está te ouvindo, mas você está ouvindo ela. Sim. Pode... Menina, pode dar o seu depoimento aí que ela está te ouvindo bem. Está bem. Só queria deixar registrado o orgulho que eu tenho de trabalhar com ela. É. É um orgulho muito grande. É uma pessoa especial. E hoje ela está junto de uma pessoa que é o Kiko Chaves que eu e o Altair Monteiro adoramos. Então, vocês estão de parabéns à Rádio Revolução por esse programa tão especial. E sucesso para todos. Obrigado. Obrigado, Eugênia. I love you. Em nome da Rádio Revolução a gente agradece, tá, Eugênia? Eugênia Cabral. Eu me orgulhei. Fiquei orgulhosa, né? Programa tão especial. Especial mesmo. com uma cantora brasileira, uma valorosa voz, o Kiko Chaves, este valor de... valoroso instrumentista brasileiro. Que orgulho. Vocês vão poder ouvir tudo isso que aconteceu aqui logo mais a partir das 22 horas de olho no Fantástico. Hoje parece que está na Maju. Mas deixa a Maju de lado e vê a gente. lá reproduzir o programa. Tá bom? Beto. Eu vou só dar um informe aqui. A Cíntia Travassos pediu para eu anunciar que no dia 18 vai acontecer a festa bloc da Feira Cultural Quintal da Taquara que é em homenagem ao Dia dos Pais. Vai ser de 14 às 22 horas. Que é uma feira cultural que tem como finalidade de surgir e fomentar a cultura popular, valorizar os empreendedores sustentáveis e promover a sustentabilidade. Qual local? É... Taquara. E... Ela está... Na verdade ela está divulgando porque ela está agora em Guarapari assistindo a rádio assistindo a entrevista da Bet. Um beijo para você. E daqui a pouco eu coloco vou falar com ela e coloco mais informes aqui do lugar direitinho para os ouvintes lerem e saberem mais informações. E eu queria deixar aqui também um convite às pessoas do Facebook, aos amigos que estreou na sexta-feira o espetáculo Araci A Dama do Encantado com a nossa amiga querida Kika Dantas, Gedivan Albuquerque, Márcia de Mila, a direção é do Ernesto Piccolo e eles estão em cartaz no Teatro Municipal Café Pequeno no Leblon sempre em sexta e sábado e domingo e sexta e sábado às 20h30 e os domingos às 19h. Eu estou ajudando um pouquinho eles na divulgação porque a Kika é produtora, divulgadora, é multi mas eu estou aqui fazendo esse intercâmbio de divulgação para ela e estou muito feliz de estar com eles nessa equipe. Então, quem puder, tem lista amiga, é só falar na bilheteria que é amigo da Yala, da Kika, que paga 15 reais. Obrigada. Estou ansiosa para assistir o espetáculo da Aracide Almeiras. Eu, particularmente, estou frequentemente indo à escola de música da nossa cidade, a Escola Nacional de Música e quando tenho necessidade de fazer pesquisa estou visitando a biblioteca Alberto Neponuziano para registrar aqui que breve, breve estarei passando por lá porque conversar com vocês é também motivo de pesquisa, vou pesquisar sobre as obras. Bom, vamos encerrar com a música e apresentação da Beth Guilherme. Muito obrigada, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela receptividade tão calorosa. Se fizer convite para a gente de novo, a gente volta, né Kiko? A gente volta, tudo que chamar a gente vem. Também queria agradecer muito a presença do Kiko, a importância de um bom músico, um intérprete é fundamental porque ele que nos projeta, ele que nos coloca assim de frente para o gol, é só chutar a bola que a bola vai entrar porque ele leva até ali, pertinho, a interpretação, o compromisso responsável dele, de essa aqui, de todas as vezes que eu estou no palco com ele, eu me sinto obrigada, muito obrigada por você estar aqui, é sempre um prazer estar junto de você. Então, vamos terminar com uma música que fala justamente do canto, não foi uma vencedora de festival, mas ela recebeu ele, Regina, como melhor intérprete. Vamos falar um pouquinho do cantador e que é o que eu sou, que o Kiko é, que todos aí do outro lado também estão ouvindo e muitos fazem da vida, da arte, sua vida. Vamos cantar. Até lá. Amanhece, preciso ir, meu caminho é sem volta e sem ninguém, eu vou pra onde a estrada levar cantador, só sei cantar, eu canto a dor, canto a vida e a morte, eu canto o amor, eu canto o amor, canto a vida e a morte, eu canto, canto a dor, não escolhe o seu cantar, canto ao mundo que vê, e pro mundo que vê, meu cantador, mas é forte, pra espantar a morte, pra todos ouvirem minha voz, mesmo longe. De que ser rebelde, eu canto eu, sem meu peito, há um amor que não morreu, ah, se eu soubesse ao menos chorar, sou cantador, só sei cantar, eu canto a dor, de uma vida perdi, sem a morar, eu canto o amor, canto a vida e a morte, eu canto, a dor, lindo, adoro essa música, ela retrasa justamente a vida da gente, a gente canta a vida, canta a morte, canta o amor, uma boa, um bom domingo pra todo mundo, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço afetuoso a todos os ouvintes, a Yala Russana, Patrícia, Sérgio Ruiz, Vaguinho, Kiko Chaves, e Beth, eu que agradeço, estar aqui, participando desse programa maravilhoso, eu agradeço, agradeço aos ouvintes, agradeço a todos vocês, pelo convite, pela minha amiga Beth Guilherty, e tal, prazer enorme, participar do programa, e, sendo convidado, novamente, estarei aqui. e a gente vem toda vez, trabalha de graça. Obrigado, bom domingo pra todos. Eu queria dar um beijão também, pro nosso maestro, maravilhoso, Yang Marans, que coloque também a gente, na linha do corpo. Beijos. E, deixar registrado, sua, não registrou mais nada. Não, 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 não.